E aí galera, Tubarão na área, trazendo com vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia até o vídeo de hoje tá topzera demais E hoje nós vamos partir pra alguns eventos aqui no mapa, aqui pra gente poder pegar alguns recursos diferentes, beleza? Porque a gente faz muitas modificações aqui, então a gente precisa de vários itens diferentes aqui E eu vou mostrar pra vocês o meu dia a dia, cara, que eu vou em todos os locais possíveis pra gente poder tá ficando boladão mesmo Então, vai botando aquele like, arrebenta no like aí, beleza? Já postei mais dois vídeos hoje de Tubarão World, Tubarão Evolution, vídeos top, assiste se você ainda não assistiu, beleza? E o meu canal novo, rapaziada, tô postando só vídeo frenético, dicas top de como eu faço um modo mais avançado no last day, beleza? Então, se você não tá ligado no canal, é aí embaixo, galera, primeiro link na descrição aí, canal Tubarão, beleza? Então vamos que vamos aqui, porque a gente vai fazer umas brincadeiras aqui da hora aqui Vocês pediram pra eu voltar com a série de Tubarão e LSD aqui no canal, eu tô voltando, galera, eu tô voltando Tô focadão nos jogos de Tubarão e focadão no meu dia a dia aqui no last day, beleza? Esse canal aqui é focado no dia a dia Eu tava trazendo sem voz, mas a galera reclamou, então eu passei a trazer com voz novamente, galera Eu não consigo ficar sem trazer com voz, galera Aqui ó, um mapa muito fácil aqui, galera, pra iniciante principalmente Nós vamos botar aqui uma energiazinha aqui e vambora, galera Eu trouxe ontem vídeo explicando de como conseguir minério de cobre facilmente, beleza? Pra você que tem moto, deixar sua base blindada igual a minha Eu provavelmente, de repente, trago amanhã ou segunda-feira um vídeo de mais um cofre blindado pra nós aí, galera Mais uma área 51, restrita Ah, moleque! Vambora, galera, vambora, vamos com tudo aí, porque a cobra vai fumar aqui E a parada é insana, cara, a parada é insana Eu quero ver se a gente consegue bastante itens legais aqui Os itens que... Ah, galera, ah, porque tu pega isso? É importante, galera, aquelas borrachinhas, aquelas molas É muito importante Então, galera, vamos fazer aqui, ó Tentar fazer mais de boa possível Gastar o mínimo possível de armas, tá, galera? Beleza, show de bola Já larguei no chão Já larguei ele no chão aqui, ó Eu tô com uma glockzinha aqui, rapaziada Pra poder utilizar, ó De repente, se eu precisar, eu dou a utilizada aqui na glock, tá? Beleza, arrancamos 80 dele ali Pega a frutinha, tá? A frutinha é bom, beleza Pega tudo que tem direito aqui Depois eu dou uma farmada aqui, tá, galera? Depois eu dou uma farmada aqui de boa aqui No miudinho, largo Ó, 80 de dano aqui, cara Esse cano aqui eu peguei lá na fazenda, tá? A fazenda eu fiz off Beleza, show de bola Olha aí, tem uma churrasqueira aí Pra gente fazer uma brincadeira aqui Vamos dar a volta por aqui Beleza, pra gente ver se tem alguma coisa pra cá Se tiver, a gente vai arrancar o cucuruco Porque a gente aqui é do mal A gente aqui é do mal mesmo Pega aí Show de bola Vamos ver, rapaziada Vamos ver Esse mapa, cara Olha isso aqui, vocês terem uma ideia É muito grande Pra ter somente o motel aqui, cara Podia ter coisas além, tá, ó Podia ter coisas além, beleza? Então vamos lá Vamos lá Vamos abrir aqui a porta aqui, ó Ó, ele já veio Não tem jeito Vamos esperar ele vir aqui Pra não chamar a atenção do outro Ah, não Ele não veio, não Ele veio agora Vamos ficar aqui Que aí aqui a gente não chama a atenção do outro, tá? Se abaixa aqui, ó Beleza, show de bola Vamos ver se ele não vê a gente Pelo cantinho aqui, ó, galera Ó, pelo cantinho Beleza Boa O outro viu a gente Mas é fácil matar esse zumbi aqui, cara Não precisa nem vocês fazerem isso Mas eu tô bem equipado, galera Tô bem equipado Então É de boa, tá? É de boa Vamos matar logo esse que tá aqui, ó Vamos matar logo esse que tá aqui, ó Beleza, show de bola Ele tornamos geral Vamos ter que pegar aqui o bujão, tá, galera? Pegar o bujão Vambora, vambora Espera aí De boa No miudinho No sapatinho Esse é o dia a dia do tuba, cara Esse é o dia a dia do tuba A gente brinca aqui direto aqui, ó Faz as paradas aqui direto aqui Beleza? Aqui não tem nada, tá? Vamos Vamos trocar aqui a arma aqui, ó Explode ele ali, ó Beleza? Show de bola Eu enchi aqui Não era pra encher a vida Gastei uma parada aqui A toa aqui, tá, galera? Gastei uma parada aqui a toa Beleza? Show Aqui a gente bate nele aqui doído Beleza? Show de bola Vamos abaixadinha aqui, ó Vamos tentar pegar ela por trás Vamos ver aqui, ó Rapaziada Vamos ver aqui, ó Vamos pegar ela por trás Beleza? Show Show de bola Corre, tuba Ela gritou Toma Corre Isso aí, ó Boa Boa Ó, toda vez ela grita A gente pega e sapeca ela, tá? Larga duas aqui Show Já matamos fácil o boss Ih, ela viu a zoada? Já matamos o boss facilmente Facilmente Vai levantar, vai ser Valeu levantar Então, ih, rapá Esse aqui foi brabo, hein? Vamos ver aqui, ó, galera O gordão Esse gordão aqui não tem jeito Vamos lá Sapeca ele aí, ó Antes que as paradas abrem ali Vambora aqui, ó Boa Vambora, galera Vambora Só com uma arma aqui, ó, galera, ó Só com uma arma, beleza Show Show de bola A gente precisa fazer machadinha aqui, galera Pra quebrar as paradas todas aqui Mas a gente vai lá fora e pega, tá? A gente vai lá fora e pega Será que quebra? Será que quebra? Vamos ver aqui, ó Esse banheiro aqui Abrimos aqui, beleza Aqui não vai quebrar Então vambora aqui Vamos tentar fazer os que quebram, galera Vamos tentar fazer os que quebram aqui, ó Beleza, show Estão tirando bastante vida nossa aqui Porque eles também batem, né, galera? Eles também batem, né? É isso aí, malandro É isso aí, ó Show de bola Vamos lá Pega esse puta aqui Tá maneiro Beleza E aqui, galera? E aqui? Não quebra, tá? Não quebra Vamos fazer o seguinte agora, galera Vamos fazer o seguinte aqui E depois a gente vai ver os itens todinho Que nós pegamos aqui, tá? Vamos ver os itens todinho Que nós pegamos aqui Beleza A gente precisa vir aqui Pra pegar madeira, tá? Pegar madeira Pedra, ó Madeira Boa, garoto Tem uma cabeça aqui, hein, galera? Se quiserem pegar a cabeça do Candanga ali Opa O mouse bugando aqui, galera O mouse bugando Beleza Show de bola Madeirinha Vamos comer a frutinha aqui, galera Já que A gente tá Ó Deu pra encher a nossa vida todinha aí, ó Galera Tá vendo aí, ó Qual é o detalhe da parada? Vamos dar a volta aqui Pegar a madeirinha aqui De repente não dá ali Vamos dar a volta aqui Sem pressa, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí Da série que o Tubarão tá trazendo aqui, ó Muita dica Top, beleza? Isso aqui é mais pra iniciante, tá, galera? Isso aqui é mais pra iniciante Entendeu? Assiste esse vídeo aqui Que é iniciante Assiste, porque o resto Ó Pegando as paradas todinha aqui, ó Ó, galera, ó Ó que top Hi, 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 hi Aí sim, malandro Aí sim Vamos fazer uma parada aqui, ó Pedra pra caramba, malandro Pedra pra caramba Cadê? Vamos na nossa moto lá Que eu vou largar lá As paradas lá Pra vocês verem Que Realmente tá vindo aqui na Tá vindo aqui, galera Vou jogar essa parada Ih, apa Tô com essas paradas aqui da fazenda Nem vai dar pra pegar, galera Vamos jogar pra cá Vamos jogar pra cá Beleza Show de bola Tá vendo aí, galera? Ó, na fazenda Consegui o tanque, tá? Consegui o tanque Beleza? Então vamos lá, galera Vamos lá Vamos fazer a machadinha aqui, ó Vamos fazer a machadinha aqui Beleza, ó Vamos lá Fazer a machadinha Ué Por que eu peguei só esse de madeira? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quebra só isso aqui De repente quebra uma só Com a machadinha Dá pra quebrar os dois Sei lá Beleza Vamos ver aqui, ó Galera, ó Boa Quebrou aqui, ó Vambora Que isso, hein? Ó Largo aço neles aí Hi, hi, hi Aí sim, parceiro Aí sim Vambora Show de bola Beleza Vamos lá no outro lá Pra gente quebrar tudo lá E a gente limpar essa área todinha aqui, galera Tá faltando esse salão aqui Beleza Show de bola Vambora aqui, ó Tomar Ah, não deu, galera Não deu, não deu Não deu pra quebrar isso aqui Mas depois eu volto aqui Que é Vamos pegar as 18 Todinha que tem aqui Porque é da hora, tá, galera? Pega aí, ó Camiseta Beleza Show de bola Vamos passando aqui, ó Pega aí com eles aí, ó Corda Isso aqui é bom Vamos lá Abre aqui esse Aqui ficou Ficou esse loot aqui, galera Que tá aqui, ó Infelizmente não deu pra pegar em vídeo com vocês Ó, ó Tá vendo aí, ó Veio o Glock, galera Veio o Glock Ó, vamos quebrar aqui, ó Aqui tem um radinho Tem radinho não A cabeceira aqui, né? Vambora ver o que vem mais aí, ó Ó, olha quantos itens vem aqui, galera Olha isso Vocês vão ficar de boca aberta É um dos setores mais fáceis Vou deixar aqui essas paradas aqui, galera Vamos pegar só Só o que a gente encontrou aqui, tá? Só o que a gente encontrou aqui, beleza? Vou até comer a frutinha aqui, todinha aqui Pra abrir espaço Beleza? Pega aí, ó A dela aí, ó Foi o que eu deixei nela, na verdade, né? Aqui não tem nada Vamos abrir esse daqui Depois a gente vai entrar ali E vai pegar os lootzinhos ali, ó Ó Vai olhando, galera Vai olhando Você que é iniciante Faz Esse Coisa aqui Facilmente, cara E olha a quantidade de itens Vou deixar a corda pra cá E Essa atadura Essa parada aqui Acho que eu Não trouxe, não Mas É Eu não trouxe Quer ver? Vamos É A glock tá aqui Vamos pegar aqui a glock, tá? Vamos deixar esse cano aqui Pra gente tentar pegar essa parada aqui Beleza? Isso aí mesmo Beleza? Show de bola Aqui nós já pegamos Aí a gente entra aqui Aqui tem o loot também, ó Tá vendo? Forno aqui, ó Topzera demais Isso aí, galera, ó Ó Madeira Carvão Depois eu pego aí, ó Grava aí Tábua e carvão Beleza? Tábua e carvão Aqui nós já pegamos Vamos aqui, ó Tubarão erra sempre aqui, né, galera? Tubarão erra sempre aqui Vamos abrir esse armário aqui Tem coisa lá fora também Ó Granada Olha isso, rapaziada Olha isso Vamos deixar a cutela aqui Pega a granada Vamos deixar a água aqui, galera É, vamos deixar a água aqui, ó Vamos lá, ó Ó Olha isso Olha isso Cutela, ó Tá vendo? Só parada top, mano Corda não vou pegar Beleza Ela quer mijar Vamos ver aqui, ó Corda não vou pegar Ela quer mijar Mas tá maneiro Também não vou pegar corda Vamos ver aqui, ó Na cachaça aqui, galera Ó, na cachaça Cara Vai direto aqui no, ó Tá vendo aqui, ó Energético aqui, ó Bebida refrescante Que recarrega a sua energia Parcialmente Tá vendo? Até a cachaça ali, ó Pega aquele aqui, beleza Show de bola Aqui não tem Aqui é do outro lado Aqui, ó Do outro lado De repente até esqueci Algum loot aqui, hein Tá? De repente até esqueci Algum loot Cara, então Essa é a dica, cara Vocês tem que fazer Olha isso Outra arma, galera Outra arma Joga pra cá Outra camisa aqui, ó Joga pra cá, ó Vamos jogar aqui No lugar da comida Vamos comer essa parada aqui, beleza Vamos comer logo tudo aqui, ó Já tá cheio Já estamos de barriga cheia Tá? Agora a gente vem aqui fora Aqui, ó Ó Tem esse loot aqui Que nós não abrimos Entendeu? É só item maneiro, cara É item maneiro aqui Pra você que tá começando, ó Tem aquele plásticozinho ali Aquela borracha Na verdade, beleza E agora aqui Tem esses itens aqui, galera, ó Tem esses itens aqui, ó Tá vendo aqui, ó Do carro Carro boladão, mano Daí Jogado, mas o carro tá novo, né Olha aí, galera Olha aí Olha a quantidade de itens Que nós pegamos E agora pra encerrar o vídeo Aqui na churrasqueira, galera Aqui na churrasqueira Sacou? Qual o detalhe da parada? Olha isso aí Carninha, mano Carninha Então, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Arrebenta no like, beleza? Tomo junto Abração Foi E aí E aí E aí